Positivo, José Felipe Cordeiro, olha lá, olha o show do Bastião, olha o show do Bastião no meio da raia Maragata especial. José Felipe pra 10, é boa também, Edinho, a décima primeira pode sair do teu braço, na tua munheca. Eu já vou buscando pra ali meu companheiro Benício Varmi pra 12, boa armada do Benício, classificada já está. Eu quero 12 pra sair com duas duplas, passou por ali o Benício Varmi da comissão, jogadora me diz que tem cupim, tem que tirar.